E é bom pra seranta. Não, o produto deixa novo. No cimento não pode. Ó, a cor que tiver vai sair, ó, tá nova. Ó, tá aquele tá amarelado, ó. Menina, branco, fica lindo. Não, a cor do depósito fica, ó, tira as ferrugas tudinhas, deixa ela nova de novo. Ah, meu pai, você foi assim. Esse é seu piso. Agora aquela lá fica chica. Vamos lá, ela tá manchada.